E eu tenho medo de altura também, mas esse do mar é pior, eu acho. Cara, o medo de altura você vai ter que quebrar no salto de Valívio. Eu acho que tu não vai precisar quebrar, sabe por quê? É tão rápido? Não, porque é tão alto que nem parece que é alto, tá ligado? É, tem isso. Cara, você só vai tomar dois sustinhos, porque eu não sei se você gosta de montanha-russa, essas paradas assim. É, então, eu vou porque só se vive uma vez. É, não, eu não gosto, tipo, de montanha-russa, de queda, de... Não curto. Mas, assim, você só sente isso nos primeiros quatro segundos, quando você salta do avião e você vai caindo em queda livre até você atingir a resistência do ar e ficar planando, né? Isso é assustador. Só que acontece, quando você já pega e já fica planando e vê aquela quantidade de vento e teu ouvido começando a estalar, se você tiver problema de ouvido, já vai despressurizando. Tipo, nossa, mergulhador, nem viciou falando, né? É, quando você estiver caindo, é uma outra sensação que você já esqueceu a primeira. Aí você vai estar lá... Ai, meu Deus do céu, coisa maravilhosa! Eu sou radical pra caraca, meu Deus do céu! O cara filmando e tu, como? Fazendo cara de estar tudo bem. É, exatamente, mano. Ator excelente de Oscar. Aí o maluco abre o paraqueda. Quando abre o paraqueda, mano? Eu já estou te falando isso para você saber o que você vai sentir, para não ser surpresa. O paraqueda realmente te puxa muito para cima, mas do tipo de... Mas também três segundos. Então você esquece do susto da planada. Sacou? E você está lá com o paraqueda abrindo. Quando o paraqueda abre, mano, é uma paz do cacete. Porque você, tipo... Você só tem aquele leve incômodo que você está sentado e não tem nada embaixo de você. Essa é a única pira. Mas, meu irmão, você relaxa porque você acabou de pular. Quer dizer, nem pula porque já... Contou tudo como é que é, já. Já deu a bola, já deu a bola. Essa é a única pira. Paraquedismo é isso, não precisa nem pular. Vamos paraquedismo. O que é o lanço da coxa que tu falou, né? É, isso aí é específico. Porque assim, coxinha gordinha, puxa o negócio mais perto do saco. Tem que separar pepê e neném aqui no meio, aqui, ó. Tum, juntou. E passa o negócio na virilha, como se fosse mesmo uma lingerie. Aquelas que a gente usa no dia do aniversário de lá. Como se fosse uma cueca antiga, aquela cueca antiga mesmo. Encostada mesmo. Porque eu não fiz isso e fiquei sentindo dor na coxa. Mas aí é culpa minha. É só... E é o que acontece, você fica planando, né? Tá, tal, tal. Aí, beleza. Aí eu achei que eu fosse, pô, agora eu vou curtir. Meu irmão, o maluco falou assim, puxa o freio aqui da direita e joga o da esquerda para cima. Aí eu, tá. Tum. Aí eu fiz assim e tal. Não, com força. Ele, obviamente, acompanhando, né? Aí eu puxei. Mano, quando eu puxei, o paraquedas... Eu estava assim. O paraquedas fez isso aqui. Vum. Aí, mano, a gente foi descendo em parafuso. E eu, tipo assim, eu odeio parada que gira. Porque eu tenho o meu ouvido meio bichado. Eu fico muito tonto. É, você falou que talvez tenha labirintista. Talvez eu tenha labirintista. Meu irmão, a parada rodando e eu, tipo assim... Caraca, tá uma merda. Tá maneiro, mas tá uma merda. Mas eu vou ver até onde vai. E eu fui... Achei que tivesse falado em silêncio para mim. Fala aí, cuidado. Vendo o flow que quer. Mano, eu fui rodando, 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 rodando. Então, assim, cara. Foi uma parada, tipo, de realização de vitória pessoal, sabe? De adrenalina. Você cortou a parte que ficou enjoado, sentado. Calma aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí, beleza. Aí, eu rodei, 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 rodei. Não senti nada. Aí, fiquei planando para pousar. Aí, mano, como todo bom carioca, tijucano, né? Eu olhei assim... Tijucano é o caralho, rapaz. Tá dando dar aí. Eu nasci na Tijuca. Muito obrigado. Mas aí, eu nasci no Flamengo, porque você é burguesinho, safado, porra nenhuma, porra. Mano, aí o que acontece? Como bom andar aí, hein, sim, né? É. Velho, eu já falei, caraca, mané. Imagina a ponta 30 aqui em cima. Imagina o cara do paraquedas, o pensamento do cara. Puta que pariu. Deve ter vomitado na nuca dele. Aí, posei. Moleque, quando eu posei, o Lucas Sely já chegou me dando a câmera. Daí, me filma aí. Moleque, eu já posei trabalhando. Dei nem tempo de curtir, porque eu estava andando, cara. Eles gravaram a matéria que o Lucas Sely está fazendo o programa lá do The Chef com o Edu, né? Com o Edu Guedes, o chefe. E aí, está fazendo o programa com ele. E aí, a gente fez uma matéria, né? Uma pílulazinha para botar no programa. E aí, caraca, mano. A gente já posei com a câmera aqui, ó. Posei, posei. Opa! Ação! Inclusive, o Lucas Sely mandou um... É porque eu estou saindo do meu celular aqui. O Lucas Sely mandou um vídeo da avó dele falando assim, ó. O negócio de que eu sou traficante é verdade mesmo. Porque o Lucas... Ele falou assim, tem muita gente duvidando que minha avó é traficante. Isso aqui é ela falando que é traficante. Ele mandou para nós também. É, você já te viu essa porra. Com uma carabina na cadeira de balão. Vamos até... Será que a gente mostra? Depois a gente mostra aí na volta do intervalo. Aviso lá no flow. Caralho, é uma história. Mas, cara, eu vou te falar. Por que eu acho legal a experiência? Eu vou pular com certeza. Eu vou ver se dá para ir lá no domingo logo. Cara, ó. Vai bombeando a sua adrenalina para chegar. Bora, bora, bora. É o mindset, cara. Eu usei o mindset tipo de personagem de soldado. Que eu vou numa missão... E é isso mesmo. Gordinho que joga videogame, né, mano? Eu vou numa missão importante. Eu vou pular e tal, tal, tal. E a missão vai ser cumprida. Eu fui nesse mindset. Para não tipo... Ai, meu Deus. Eu tô aqui... Eu fui pensando... Para ficar mais tranquilo, eu fui pensando na coreografia. Porque eles te passam a coreografiazinha, né? Então, assim, primeiro você segura aqui na sua mochilinha. Estilo Rua e Letícia, né? Aquela... Tu segura aqui. Aí, quando tá chegando perto do avião para saltar, tu tem que saltar junto com ele. Tu fica... Tu tem o momento de ficar com o pezinho na beirola do avião mesmo. Tomando ventinho na cara. Quando você pula... Isso deve ser o pior momento. Então, não sei. Eu não sei. Porque eu aproveitei isso também. Eu vou ser o primeiro a pular. Eu quero ser o primeiro. Não seja o primeiro, não, para você ter o ponto de vista do segundo, que tá vendo o primeiro cair. Porque é legal. Tu vê o amigo, tipo... Você não vai ter essa visão se você for o primeiro. Interessante. O segundo é legal. Acho que o segundo é o... Tá bom, então eu vou ser o segundo. Quem vai ser o primeiro? Pede para o teu instrutor. Se for com o Jean, vai com o Jean. O Jean é maneiro. Pede para ele já pular de cambalhata, que tu vai ver o avião por cima, assim, ó. Ah, avião... É maneiro. Mas é porque é o jeito errado de pular, tá? Aí é call of duty. Porque o instrutor fala assim, ó. Eu tô em cima de você e você tá embaixo. Se você estiver em cima ou estiver embaixo, tá errado. Jean, né? Não, mas assim, tipo, quando a gente pulou, a gente deu aquela virada, né? Eu... E o avião passava. É maneiro. Então, mas a coreografia é para não dar essa virada, tá? Só para tu saber. Desculpa, então, gente. Eu fiz tudo errado. Porque aí tu pula, segurou aqui. O cara já falou o nome do amigo que fez errado. Ele, caralho. Não, não. A gente não virou de cambalhota. A gente pulou e a gente pulou e a gente vira, assim, né? Mas isso não é instrutor, não, pô. Isso é o jeito de segurar aqui e fazer a coreografia, que é justamente para não acontecer isso. Então, tipo assim, o Daniel estava nervosaço. Eu falei, tu lembra de não sei o que, não sei o que lá? Aí ele disse, cara, eu não ouvi nada dentro do avião. Pensou não. Isso estava conversando, trocando ideia. E eu falei, pô, lembra... Eu sei que peidaram dentro do avião. Pior que é sério. Peidaram dentro do avião. Não foi eu não. Se fosse eu falava, gente. Foda-se. Peidaram no avião de paraquedinho. De paraquedinho, moleque, pequeno, cara. Aí teve um instrutor que virou para mim e falou assim, irmão, eu não vou no teu trabalho fazer isso. Evita fazer no meu... Aí eu falei isso com o Daniel. Tu lembra, Daniel, que ele falou isso, Daniel? Não ouvi nada, cara. Ah, porque eu estava ali agora. Soldado Cury, está agora prestes a fazer seu salto. Preparem os homens em sua exposição. Meu mindset estava todo assim. Mas eu mando no moderno a ferro. Mas desci de boa. É bom você enfrentar os teus medos se você tem uma referência, tem uma âncora, né? Pô, eu vou fazer isso aqui porque, pô, eu pulei de um avião em movimento. Eu consigo fazer isso aqui. É, é realmente um marco, né? Pular de um... E você sente várias sensações, cara. A sensação da queda livre, a sensação de planar, é a sensação do paraquedas subir e a sensação de você planar e, quem sabe, dar um parafuso. Pode crer, muito fácil. Quem sabe morrer também. Aí não precisa nem falar desse assunto. Na verdade... É um assunto que eu deixei vetado. Vamos encerrar aqui. Vamos chamar o próximo bloco? Ficou vetado esse dia esse assunto que eu fiquei pensando assim, vou falar nada negativo, nada negativo. E o Lucas Salles querendo botar mamonas assassinas na porra do carro. Querendo não, tá? Ele botou o tempo inteiro. Mas só que ele não botou na maldade isso. Não é? Ele botou porque ele se amar mesmo. Todo mundo se amar as mamonas. É claro. Só que... Bad time. Vamos vir amanhã. Não tem tanta hora para a gente fazer isso. Ele botou sério sem maldade. Quem vai comigo? Tu vai comigo, Jean? Vocês todos têm que ir, cara. Caralho, eu vou hoje, cara. Tu vai, Serginho? Com certeza. Eu não vou perguntar para o Monaco porque ele é peidão. Cara, é uma experiência. Sabe por quê, cara? Vai mesmo. A Fabi, ela ficou a viagem inteira. Falei, não, não vou. Eu só vou filmar vocês. Não, convicta. Mano, chegou na hora. É porque assim, você tem que voar. A gente salta de 12 mil pés. Pelo menos naquele dia foi assim. Então, para você chegar a 12 mil pés, são 20 minutos de voo, cara. Tu ainda curte um voozinho no avião pequeno de uma forma diferente. Nos primeiros 10 segundos é assustador porque o avião é muito pequeno então faz muito mais balanço. Então você vai, caraca, o bagulho vai voar. Mas é maneiro. Mas vai mesmo. Para um bom GTA zero, mano, já está acostumado com o ponto de vista já do GTA. Passa embaixo, debaixo de ponte, de bobeira de cabeça para baixo, não vai, porra? Sabe que se tu cair dessa altura no GTA, o máximo que acontece é parar no hospital. É, exatamente. E não perde mais as armas, né? Antigamente fez dia, não tinha isso? Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês para mudar de vida, para ficar, chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. wiseuponline.com.br barra flow, está aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não está pagando muito, wiseuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente. Música 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 Música